Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu quero mostrar como que eu faço para cuidar da minha pele. E eu uso água micelar da L'Oréal Paris. E o que eu vou utilizar, gente, para cuidar bem da minha pele? Um sabonete maravilhoso que hidrata e também deixa a sua pele realmente de verdade. Bem macia e hidratada o dia inteiro. Mas eu indico ele porque é o que eu estou utilizando no momento e estou amando. E eu vou utilizar um potinho aqui que veio com esse massageador. Vou apagar a luz aqui. Ele vem com essa proteçãozinha aqui para não entrar água quando você for lavar. E de menos. Vou ligar aqui para vocês verem. Está vendo? Eu vou utilizar essa parte. Colocar o sabonete aqui. Colocar um pouquinho de água na minha pele. Está bom? Em toda a região do meu rosto. E vou lavar o meu rosto delicadamente. Agora nessa quarentena a gente precisa realmente relaxar, sabe? Esquece de tudo e massageie. Olha. Ela lava todos os cantinhos, sabe? Onde às vezes fica resíduo de maquiagem que você não consegue retirar. Depois disso tudo eu vou enxaguar meu rosto. Vou desligar aqui. É só apertar o botão. Eu vou usar água micelar. Por quê, gente? Por mais que você já tirou sua maquiagem. É sempre bom você pegar um algodão e também hidratar a sua pele, sabe? Você passar água micelar para selar a sua pele. Deixar ela o dia inteiro, mas ainda hidratada. Antes de você passar qualquer coisa. Então eu vou usar água micelar, tá? Vou passar sobre todo o meu rosto, né? Esses cantinhos. É sempre importante a gente cuidar bem, sabe? Da nossa pele, porque a gente às vezes usa alguma coisa que é muito sobrecarregado. Principalmente para você que tem problema de espinha. Sempre é importante você passar água micelar. Ou passar algum lencinho próprio para a pele, né? Que é lencinho umedecido para o rosto. Então, gente, você fez esse processo. Tá tudo certo. Olá. Por que eu vou falar para vocês? Por que eu vou passar o protetor solar? Usei o protetor solar na minha pele. Melhorou muito as espinhas também. Essa é uma dica que eu quero dizer. Para mim, melhorou bastante. Clareou bastante as espinhas. Aí você vai simplesmente espalhar o protetor solar no seu rosto. Porque se você tiver espinha, alguma coisa do tipo. O sol vai queimar e vai escurecer. E vai ajudar a escurecer mais, tá? Então, eu dou umas dicas aí que eu quero passar para você. Que não gosta de passar protetor solar. Ela começa a passar a utilizar o protetor solar para proteger a sua pele. E eu vou falar para vocês que tem coisas que vale a pena a gente investir um pouquinho mais, tá bom? Gente, esse produto aqui... Vou apagar a luz aqui porque está clareando muito. Você não vai conseguir ver. Investi em um produto de qualidade. Com mais qualidade ainda. Melhor para a sua pele. Porque esse produto aqui é super orgânico. Todo produto de bebê é orgânico, né? Bom, eu estou amando usar esse produto aqui como hidratante para a minha pele. Invista em um produto bom de bebê. Que você não vai se arrepender. Um hidratante que você passa na sua pele à noite ou durante o dia também. Você não vai se arrepender. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Ative todos os sininhos da notificação que vai passar por aqui. E se me segue lá nas redes sociais, que é lá no Instagram. Se você ainda não me segue, gente, corre lá. Também compartilhe. Gente, compartilhe para que o YouTube possa divulgar cada vez mais o meu canal. E a gente crescer juntos. Tchau.